Começou o programa com notícia, com informação, um rolo danado na rodovia que pertinho de Maringá. Uma fechada no trânsito e depois a sequência, um tiros pra todo lado em direção de um caminhão. E o motorista foi baleado. Coloca a reportagem no ar. Foi na BR-376 em São Domingos, sentido a Maringá, que tudo aconteceu. O motorista deste caminhão foi baleado. O tiro acertou a mão dele. Equipes do SAMU estiveram no local e prestaram socorro à vítima. Houve um certo sangramento, mas já foi resolvido. Vai ser encaminhado agora, está sendo encaminhado para exames complementares. Ele informou que havia alguns pneus estourados na pista e ele teve que invadir a pista da esquerda para não bater nos pneus. E nessa manobra, ele acabou fechando uma motocicleta que, segundo ele, vinha em alta velocidade. E aí, essa motocicleta ultrapassou e ficou aguardando no acostamento. E quando ele vinha passando com o caminhão, efetuou cerca de três a quatro disparos contra ele. Alguns disparos pegaram no caminhão e um disparo pregou na mão dele e deflagrou alguma coisa que fez uma abrasão também na barriga dele, mas sem maior gravidade. O homem de 60 anos foi levado para o hospital para ser melhor avaliado, mas queria recusar o encaminhamento. Estava mais preocupado mesmo é com a carga que levava no caminhão. Está muito preocupado, é uma carga viva, são bois que ele está carregando, tem o prazo para entregar e estava bem preocupado em relação a seguir viagem, cumprir com o prazo da entrega dele, ainda mais por se tratar de animais vivos. Aí conversamos com ele, estamos aguardando a PRF para fazer a guarda do caminhão e ele sendo encaminhado ao hospital. A vítima contou para os socorristas que seguia aqui pela rodovia sentido Amaringá, quando em um trecho precisou fazer uma manobra para desviar de alguns pneus que estavam no meio da pista. Um motociclista que passava ao lado do caminhão não teria gostado desta manobra. Veio à frente, parou bem nesse trecho, teria esperado o caminhão passar e armado, efetuou pelo menos quatro disparos contra o motorista. A vítima contou que saiu de Paranavaí com um caminhão carregado com 19 bois e que seguiria até a capital, Curitiba. Na cabine do motorista ficaram as marcas dos tiros. Pelo menos quatro disparos acertaram o veículo. Uma motorista que presenciou tudo foi a primeira a parar e socorrer a vítima. Sem se identificar, ela conta o que viu. Meu marido viu um senhor com a mão ensanguentada, o caminhão parado, pedindo socorro. E aí ele parado e fazendo assim com a mão, e aí dava para ver que a mão dele estava com sangue. Aí a gente fez o retorno, paramos aqui e viemos ajudar. Equipes da Polícia Militar e Civil foram acionadas. O caso foi registrado e será investigado. A polícia agora quer descobrir o que realmente aconteceu. Se foi uma briga de trânsito ou uma tentativa de latrocínio, quando o ladrão tenta matar a vítima para roubar. Tá aí. Tudo indica que foi mesmo o rolo de trânsito, porque tem a versão do próprio caminhoneiro, né? Um caminhão que estava logo à frente estourou o pneu, e quando estoura o pneu fica aquele monte de sujeira no meio da pista. Ali a pista é dupla, o motorista do caminhão boiadeiro segurou e tirou para não passar com o caminhão em cima dos destroços ali, do pneu, do para-choque ali, do para-lama do outro veículo. E o motociclista não gostou. Buzinou, acenou, acelerou, parou lá na frente. Na hora que o caminhão estava passando, ele meteu bala em direção do caminhão. Que rolo danado aqui pertinho de Maringá. Atenção, atenção.